A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o camarada Mer E o Invicto, como é que está? Ah, aceitoso! Olha lá, generate! Vai, é Helio! Olha, boa mesmo! Tens apoio, tens apoio atrás, fruta. 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 Podemos continuar assim a gestar. Obrigado. Obrigado. Mais ainda para lá. É aí mesmo, é pá? É aí, manda mandar uma rodirinha. Ô Jorge, já o Davi não dá uma rodada nas trombas, pá. Quanto vai vir aí? Já não vai dar uma rodada, também não vai dar nenhum. Está bem, Davi, está bem, Davi, está bem, Davi. Já agora? Está à frente. Quero-lhe bandeja. Leva o jogo, leva para o jogo. Juta. Quem é de medo? Que gajo está lá? Não, 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 não. O guarda deste não me dê no truque. Ok. É uma despedida aí. Mas ganhá. Não me pare. Não, não, não. Não. Não, não, não. Estão me dando notícias. Olha, vai mandando tu. Baixa e cai por nada. Ai, querendo. Vai, peraí. Vou. Vou. Olha o coro! Olha o coro! Quem é o coro? São todos aqueles que se aproximarem e nos mochos. Anda, Zé Pedro! Ai, desigualdade! Olha lá, Amboias! Anda lá, Rocha! Foi na bola! Foi na bola, árbitro! Foi na bola, árbitro! Corra! É lá! Vai-lhe-se pôr na baliza, pá! Que é burro! Olha aí o daqui-brão! Não é, está bem! Porque não consegue... A lei mudou, agora são 20 metros! Bruzes, satanás! Peixe! Bruxas! Belo! Boa! Que é que é o óbvio! Olha a gorda! A gente tem a palma da mão! A gente tem a palma da mão! A gente tem a palma da mão! E a palma da mão! A gente tem a palma da mão! A gente tem a palma da mão! Ainda, saia, ali o puto! Para onde há que vocês vão! Vão para casa já! Mas vocês estão a jogar para ali ou para a colóquia? E neste dia? Vira o disco! Joga-se a puta! Vira o disco! Vira o disco! Vira o disco! Vira o disco! Vira a puta! Vira o disco! Vira a puta! Vira a puta, vira o disco! Vira a puta! Vira a puta! Olha, olha! Ainda por cima mostra a fruta! Ele leva trancada e ainda leva amarelo! Já estás a inventar como é que era essa espada! Não foi falta? És um burro! Ora cá tem um burro! Não foi falta, mas também não é amarelo! Não foi falta? Não foi? Não foi? Não é burro! Esse homem é burro! É mais burro que nunca vale! O gajo bate-lo! Ele tem que cair, e ele não se consegue segurar no ar! Já estás a inventar, pá! És um burro a ver! Onde é que o jogador havia de cair? Ficava no ar, pá! Levou trancada e não podia cair! Já no fim de semana passado foi a mesma coisa. O Jorge... E fala, Jorge! Olhem que foi a minha alma e a minha é de sol, pá! Força aqui, pá! Ó bandarinha! Veja lá o arco que já está a inventar! É! Tio agora a falar logo! É para falar agora as ideias! Anda, Jorge! Vá, Jorge! E tá bom! Téo agora... T denganrik! Téo agora! Tanne! Vamos! Vai! Abertura